D.F. Alerta mais uma vez em cima dos fatos. Nós estamos aqui no 11º Batalhão, Batalhão de Polícia Militar de Samambaia e a Operação Anjos da Guarda. Policiais Militares do Grupo Tático Operacional e do Convencional que trabalham na madrugada para coibir principalmente o roubo. Fiz aí pegar esses bandidos, esses marginais aí que assaltam os trabalhadores que saem de manhã para trabalhar. Qualquer elemento suspeito ali, em atitude suspeita, carros também em atitude suspeita, rondando ali as paradas de ônibus coletivos, né? São alvos da equipe de Getop aí para serem abordados. Nesse momento, os policiais militares aqui do Getop abordam um elemento suspeito. O elemento estava próximo a uma parada de ônibus aqui na região de Samambaia. Os policiais suspeitaram e resolveram fazer a abordagem. Nosso repórter cinematográfico, Bruno Gonçalves, acompanhando tudo ali, bem de pertinho. Mais uma abordagem aqui do pessoal. Levantaram suspeita, né, dos policiais quando eles faziam o patrulhamento. O pessoal parece tomando uma cachaça aqui, ouvindo um som, mas num local meio ermo, fora de uma área comum, né? Então os policiais resolveram aí partir para a abordagem. Diante da suspeita, né, já que essas pessoas estavam aqui num local mais abandonado, os policiais fazem uma revista minuciosa no carro. Então, aquele Fiat Palio de cor cinza que está ali, não tem dono. O dono, segundo as pessoas que foram abordadas, saiu para comprar bebidas. Só que ali no chão, próximo ali aos policiais, olha a quantidade de cerveja que tem naquelas caixas lá. Mais de uma hora, uma hora e meia, duas horas patrulhando. Vocês fizeram algumas abordagens, visualizaram alguma situação, mas graças a Deus, nessa manhã, nenhum roubo aconteceu aqui na região de Samambaia. Até o momento aí, negativo contra a rouba, a transeunte aí, ao pessoal que saiu cedo para trabalhar. Graças a Deus aí, uma madrugada tranquila. Até o momento, já topa aí toda a polícia militar também, os prefixos de área. O pessoal também, voluntário, está empenhado aí nesse policiamento, a operação antes da guarda, todos os dias aí na madrugada aqui em Samambaia. DF Alerta, notícia na velocidade certa. DF Alerta, oferecimento Terra Cap, seus investimentos em terreno seguro.